Olá, pessoal! Bem-vindo ao Aqui na França. Eu me chamo Ingrid Bonini e hoje eu vou dar 10 dicas para você economizar aqui na França. Quer saber tudo? Vem comigo! Bom, você deve estar pensando, nossa, a França é caro, né? É euro. Transformar o real em euro já complica as coisas. Então, eu vou dar algumas dicas para você que veio morar aqui, tem que se adaptar no início antes de ter um emprego ou para você que veio só viajar e que não sabe como gerenciar a grana ou como faz para ter, assim, alguns toques de desconto e de promoção e aonde ir, como fazer. Eu vou falar para vocês, então. O primeiro top importante é te inscrever em alguns sites ou baixar alguns aplicativos no telefone que vão fazer você economizar. Por exemplo, Le Boncoin é um site que você pode comprar várias coisas usadas e vender suas coisas também. É livre, é gratuito. Se você chegou e está procurando ali uma panela, um prato, um travesseiro, uma cama, você pode entrar nesse site, buscar e negociar com a pessoa que está vendendo o produto e ir buscar. Você vai pagar bem menos do que se você for numa loja e comprar novo. As pessoas aqui na França, elas vendem muito objetos usados em bom estado ainda. Ainda nos sites, nos aplicativos, você tem também um site que eu conselho super, que é para comer na rua, que se chama Too Good To Go. Esse aplicativo, na verdade, vende alimentos. O que acontece? Nesse site você pode ver os invendidos. Você vai pagar por um preço e você vai ter por outro preço. Por exemplo, às vezes você paga R$3,50 para ter um prato de 8 euros, por exemplo. Então, se você está na rua e você quer comer e você precisa comprar alguma coisa, te organiza, porque você pode do dia anterior já achar alguma coisa para o dia seguinte ou de manhã achar para o meio-dia ou para a noite. Mas na hora mesmo, assim, raramente você consegue no momento mesmo. E aí você vai buscar na hora que está anotado ali para ir buscar. Não pode buscar nem antes, nem depois. Outra coisa, se você gosta de comprar, se você precisa de roupa, de casaco, de tênis, essas coisas assim, e não tem muita grana, Tem um site que é muito bacana, que se chama Showroom Privé ou Vente Privé, que vão vender os invendidos das grandes marcas. Se você gosta de marca e que não quer pagar caro, esse site funciona. E não são só roupas, tem também eletrônicos, tem imóveis, acessórios, malas, tem até viagem nesses sites. E se você curte fazer compras, né, França, né, Paris, a capital da moda, Eu aconselho vocês a se informar bem antes, porque aqui na França a gente tem o que se chama de soldes, que são as promoções. Tem um período e todas as lojas da região fazem promoção nesse período. Tudo está em soldes, tudo está em promoção, tudo está em queima de estoque. Se tu quer alguma coisa precisa de alguma loja, pensa em soldes, que lá vai ser mais barato. Mas, se eu posso dar a minha opinião, eu prefiro as lojas de usados. Como eu falei para vocês, aqui na França se doa muita coisa que não se usa mais e que está ainda em muito bom estado. E aí, às vezes, tem essas lojas que a gente chama de Frippri, Ressourcerie, Troque. Procura, procura na sua cidade, procura roupas e usados e troque. Vintage. Nessas lojas você não tem só roupas, você tem desde imóveis até eletrônicos e acessórios e brinquedos e decoração. Então, tem várias coisas nessas lojas. É que para cá, para comprar móveis e tal, a gente sempre vai em loja de usados, porque às vezes a gente consegue comprar uma mesa por 10 euros, por exemplo. Porque às vezes você vai conseguir algo de super boa qualidade e você paga menos por um material que é mais resistente, que é melhor e que foi usado ali um ano pela pessoa. Esse é o meu conselho. Ainda falando de loja de compra e tal, no mesmo estilo de showroom privé e vente privé, tem lojas físicas. Se você não gosta de comprar pela internet, as lojas físicas se chama Mistigriff. Eu não sei se tem em todos os lugares, mas aqui em Grenoble tem, em Paris tem. Então, deve ter um pouco em vários lugares da França. São também lojas que vendem produtos que ficaram de marcas e que não foram vendidos. Roupa, calçado, bolsas e cintos. E você também pode encontrar nesses locais que é necessário simplesmente meia, calcinha. Eles também vendem creme dental, creme de cabelo. Essas coisas que são mais necessárias. Você pode encontrar lá por um preço bem reduzido. Terceira dica que você pode também encontrar nas compras é fazer brocante. São as feiras que o pessoal faz que vão vender as coisas que eles têm em casa. Inclusive, você também pode fazer. Se você tem um monte de tralha e não sabe como se desfazer, um monte de roupa e não sabe como se desfazer, faz uma brocante. Tem algumas que vendem realmente objetos raros, antigos, valiosos e tal, que vão ser mais caros. Então, você tem que dar uma olhada realmente se brocante que as pessoas vendem, que elas têm em casa. E o que elas vão fazer? Elas vão fazer essa brocante, elas vão vender o que elas não venderem, elas vão doar, porque elas estão querendo se desfazer. Então, você vai achar uma blusa por dois euros, calçado por um euro, jogos por cinquenta centavos. Então, vale a pena. E é um passeio bacana também, porque no meio da rua tem uma galera. É uma feira, né? Esse é o meu terceiro conselho. Quarta dica que eu dou pra vocês, pra economizar na França, é ter um transporte acessível. Se você anda de bicicleta, eu aconselho você a investir numa bicicleta, porque a bike vai levar você pra tudo que é lado. Se você tem um bom cadeado, um capacete, luzes. Na França tem várias pistas. Só tem que cuidar, óbvio, porque Paris, por exemplo, é uma cidade maior. Sempre tem os loucos que conduzem um pouco de qualquer maneira, em todos os lugares do mundo. Então, a gente sempre tem que cuidar. Se você não anda de bicicleta, também agora se anda muito de patinete. Skate ou roller. Tem outros transportes privados, pessoais. Na França você pode entrar em alguns trens, levar a sua bicicleta. Quando eu vou pra Lyon, eu vou de bicicleta, ponho a bicicleta dentro do trem, cheguei em Lyon, faço fazer todos os meus percursos, meus trajetos de bike, não preciso gastar com um bonde ou com um ônibus e com tempo. Se você não quer comprar, se você veio pra ficar só um tempo, em todas as cidades da França, você tem meios de ter transportes compartilhados. Como você já deve ter visto no Brasil, essas bicicletas que você pega num lugar e larga no outro. Aqui tem bicicleta, patinete e até carro elétrico que faz esse tipo de transporte. Você tem que se informar e se inscrever antes. Mas essa é uma dica porque você vai economizar. Se você quiser andar de ônibus, de transporte público, eu aconselho você a se informar antes de qual a redução, qual é a promoção que você pode ter de acordo com o seu status. Se você é estudante, se você tem condições financeiras que são menos valorizadas, aqui tem várias cartas pra pessoas que têm diferentes situações, que podem ajudar você a economizar mais. Se você é estudante, eu fiz um vídeo sobre ajudas para estudantes, então dá uma olhada nesse vídeo, que tem várias dicas bacanas especialmente pra você. Quinta dica importante pra você é quando você vai se hospedar. Você vai dizer, vou procurar um hotel. Não, não procure hotel. Tem sites que você pode achar, locais pra se hospedar. Dois sites que eu aconselho pra vocês é o Booking, são hotéis, são preços bem mais em conta. Tem o outro que eu uso sempre, que é o Airbnb. Eu vou colocar um link aqui embaixo que você pode ir e você ganha um desconto se você se inscrever pelo meu link. E eu também ganho um desconto. E aí a gente faz uma parceria. São pessoas que têm um quarto na casa deles ou tem um outro apartamento privado, uma empresa. São pessoas que alugam. Você também pode fazer isso. Se você tá morando numa casa e tem dois quartos livres, você pode alugar esse espaço. Claro, pensando sempre que tem toda uma questão de higiene, de trocar os lençóis, de se ocupar disso. Então, esse site Airbnb, eu aconselho pra você, se você quer se hospedar, se você vem viajar, te inscreve, reserva e conversa com a pessoa que vai receber você. Porque às vezes tem alguns planos que são falcatrua, né? Tem que dar uma olhada. Normalmente é tudo muito sério. Mas às vezes, se é muito barato, à mão, né? Muito no centro da cidade. Que é o único que tem, aí você tem que primeiro dar uma conversada com a pessoa, veja se tem referências. Porque esses sites, quando você vai na casa da pessoa, você pode escrever referências, se foi bom, se foi bacana, como é que foi e tal. Te informa direitinho, mas essa é uma boa dica para hospedagem. Sexto item, não menos importante. Eu aconselho você, se você vem viajar pra França, a fazer stop. O que que é stop? Stop é pedir carona no meio da estrada. Oi, Ingrid. Pedir carona no meio da estrada é perigoso. Como é que eu posso dizer pra vocês? É perigoso, tudo é perigoso, né? Caminhar no meio da rua é perigoso, pegar um avião é perigoso. Tem que saber o que você quer, aonde você quer ir. Você tem que ter um mapa de onde você quer ir, com as rotas. E aí tem várias dicas pra fazer um stop corretamente. Você pode dizer não, se você acha que a pessoa que parou ali pra te levar é meio esquisito, ou, né, ou tem segundas intenções, você diz não, eu vou esperar o próximo. Eu já fiz stop daqui até o outro lado da França, 10 horas de distância. E foi, ó, super fácil, super funcionou. Também já fiz stop voltando da Bélgica, funcionou um pouco menos, mas funcionou ainda. As pessoas são bem acessíveis. Você coloca ali o nome da cidade onde você quer ir e é gratuito. Esse é um conselho que eu dou se você tem coragem, se você quer se aventurar, você faz stop. Se você ainda não tem essa coragem toda, ainda temos os ônibus de viagem, que vão fazer trajetos bem mais longos, vai ser bem mais demorado, mas vai ser bem mais barato. Tem um ônibus que eles estão fazendo agora, que é Flixbus, eu e Bus, que atravessam a Europa, assim, por preços baratos. Eles são obrigados a fazer pausas. É um pinga, né, e vai parando em tudo que é cidade. A dica número 7, ela é geral, na verdade. Não é só pra França, mas é uma dica que eu dou pra você. E se faz muito aqui na França. Não penso que como a França é um país da gastronomia, classe, chique, que as pessoas não fazem isso. Sim, elas fazem. O que que é? É fazer a sua própria comida, fazer a sua própria alianjinha, ir pra um parque, sentar, piquenicar. Criou um verbo pra fazer um piquenique e piquenicar. Na faculdade, no trabalho, você economiza e você come melhor também, né? Ainda nesse estilo você pode, se você tá acostumado a sair à noite, querer sair com os amigos, vamos no bar. Não, marca num parque. E aí você leva bebida que você vai comprar no mercado, que vai ser bem mais barato. E aperitivos que você vai fazer ou comprar, mas que vão ser bem mais baratos do que se você se sentar num bar pra aproveitar o bar. Claro que de vez em quando você vai querer talvez ir num bar. Mas se essa situação financeira não está muito privilegiada no momento, eu aconselho você a ir num parque. Ou na casa do amigo, ou na sua casa, pra aproveitar o momento de convivialidade. Oitavo conselho que eu vou falar pra vocês, não é só pra França, mas aqui também se faz bastante, mesmo entre adultos responsáveis e casais também fazem, é morar junto, dividir apartamento. Por exemplo, aqui em casa nós somos cinco, são quatro quartos e num quarto tem um casal. Você tem um local que é maior, você tem uma qualidade de vida que é melhor e você vive com pessoas. O preço do aluguel é menor e você tem uma grande casa, um grande espaço de vida. E eu aconselho vocês, no Le Bon Con, que é o primeiro conselho que eu dei pra vocês, o site, você pode achar colocação, que seria apartamentos pra dividir ou casas pra dividir. E lá você vai achar pessoas que tem a ver com você ou não, se você quer realmente viver com pessoas. Se você não quer dividir nada, se você só quer ter um quarto numa casa que tem outras pessoas, também tem essa possibilidade. Existem várias maneiras de fazer colocação. Tem a colocação que é mais familiar, que é um pouco como a gente aqui, que compra tudo junto. E tem a colocação que é mais independente, onde cada um vai comprar suas coisas, cada um vai fazer sua comida. Então tem que ter um consenso, tem que ter um diálogo. Você pode mandar uma mensagem, visitar e decidir depois também. Você não é obrigado a aceitar. Nona dica pra você que quer economizar aqui na França e tem um automóvel. O automóvel tá ali na garagem, você não usa. Você pode colocar ele pra alugar. Sim, eu acho que tem um site que se chama Drivee, correto. Tem o seguro do carro, e aí a pessoa tem que colocar os documentos dela ali. Então você pode alugar o seu carro pra um dia ou pra uma semana. E você também pode alugar o carro de outras pessoas. Isso funciona, é barato. E ainda tem um outro estilo de aluguel, se você viaja e tal, que é um aluguel por um euro, que são particulares que tem o seu carro numa cidade, que querem que o carro vá até outra. Eles alugam o carro por um euro, pra que você faça o trajeto e leve o carro pra essa cidade. Porque você faz um serviço pra essa pessoa de transmitir o carro dela até uma outra cidade. Ela empresta, digamos assim, o carro pra você. E você vai pagar só os pedágios e a gasolina, que é o mínimo. E um último conselho que eu dou pra vocês, top 10. Parrenagem. Quando você chega aqui e você diz, ah, eu tenho que comprar um telefone. Eu tenho que me inscrever num banco. O que eu digo pra vocês sempre, é se informar com as pessoas que estão na volta de vocês, ou em grupos das redes sociais, de qual é o melhor banco, qual é a melhor agência. Por quê? Porque os bancos, às vezes, alguém te dá um código, você se inscreve no banco, e aí você ganha grana na abertura da sua conta. Quando eu cheguei aqui, eu tava num banco, onde eu ganhava pontos, a cada vez que alguém se inscrevia, dando o meu nome. Foi com esses pontos que eu consegui pegar uma bicicleta nova. O banco que eu tô hoje, eu posso colocar um link aqui pra você também, se você quer se inscrever nesse, é um banco online. E se alguma pessoa se inscreve, faz uma carta e abre uma conta nesse banco, eu ganho 80 euros, a pessoa também ganha 80 euros. Tem que ver ali qual é o período, às vezes, muda a promoção. Antes de ir num banco, assim, deu na telha, vou lá e abro a conta. Não, te informa com as pessoas que estão na tua volta, porque você pode ter algumas vantagens fazendo isso. E o telefone, como é que faz? Antes de comprar um telefone direto e depois pegar um chip pré-pago, que é o que a gente tem mania de fazer chegando, vai direto numa loja de planos de telefone, se você quer um telefone novo. O plano pós-pago na França é muito avantajoso, na verdade, porque tem alguns planos que são até 2 euros por mês, e você tem ligação ilimitada, mensagem ilimitada. Como tem Wi-Fi pra tudo que é lado, se por enquanto você não precisa ter internet no seu telefone, tem esses planos de 2 euros, eu acho, em Tufri. Mas tem vários outros também. Então, antes de comprar um telefone, se você quer um novo, vá na operadora que você quer, porque, às vezes, você consegue um plano barato, 10, 15, tem várias promoções ali. E, às vezes, você vai conseguir um telefone por 1 euro, ou por 10 euros, ou os preços dos novos vão ser bem mais baratos do que se você compra um telefone pelo telefone. E se você pega um plano na operadora, se assegure que esse plano é um contrato sans engagement, porque o engagement é engajamento, né, que eles querem que você esteja ali durante 2 anos, ou se você não ficou 2 anos, você paga uma multa. Então, verifique que você não tem engagement, ou que tenha 1 ano, se você conta ficar 1 ano nessa operadora. Eu ainda aconselho pra vocês, em tudo que é eletrônico, de comprar pelo backmarket, porque é um site, sério também, que recupera produtos eletrônicos, que repara os produtos eletrônicos, e que vende por um preço bem abaixo do mercado. Ainda são um pouco preços elevados, porque são objetos de valor, e que não tem muito problema, eles explicam exatamente o que tem, eles mostram as fotos e tal, e são produtos bem bons. Por exemplo, o meu telefone, tá vendo? Tá bom, ele tá sujão, né? Mas esse telefone aqui, ó, eu paguei 80 euros, e o preço dele é mais de 300 euros. Essas são as minhas dicas pra você economizar na França. Você pode achar um equivalente onde você for. Essas são algumas dicas que eu dou. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de te inscrever no canal, se tu ainda não te inscreveu, dá um likezinho aqui no vídeo. Me segue no Instagram, que lá eu conto mais novidades do dia a dia. Um beijo pra vocês, e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?